Olá! As férias escolares estão chegando, estão praticamente aí. E se por um lado isso significa descanso, sair um pouco da rotina, deixar de lado por um tempo as obrigações para curtir, para se divertir, por outro lado, também pode significar para os pais uma certa tensão, um estresse por não saber o que fazer com os filhos que agora vão ter muito tempo livre. Alguns pais não conseguem também tirar férias com os filhos nesse período, então eles precisam continuar com a sua rotina de trabalho, sua rotina normal e ainda pensar em alguma coisa para fazer com as crianças que vão estar em casa guardando muita energia, que vai precisar ser gasta de alguma forma. E aí a principal dica é planejar esse momento, tanto para não ficar com aquela sensação de que nossa, tudo passou rápido demais e não deu tempo de fazer nada, quanto para não virar mesmo um momento de estresse, de tumulto para todo mundo. E aí como a criança então vai estar longe da escola por um tempo, é provável que ela comece a sentir falta dos amigos, de ter atividades com eles, então uma coisa bacana que os pais podem fazer é se organizar com outros pais, para tentar reunir os amigos do filho revezando as casas. Ah, então hoje vai ser a festa do pijama na casa de um amigo, dali uns dias vai ser a sessão pipoca na casa de outro. E dessa forma, com certeza as crianças vão gostar muito, não sobrecarrega só os pais de uma criança e as crianças não vão nem ter tempo de ficar entediadas dentro de casa. Mas claro que as férias não podem se resumir só nisso, né? O legal é conciliar essas atividades com momentos em família. Esses momentos são extremamente importantes para a criança, porque é um período em que não precisa existir cobrança para alguma atividade, não tem que ficar pedindo para ela estudar para a prova, fazer a lição de casa. Então é de fato um período para se reunir, para curtir. para jogar conversa fora, para brincar todo mundo junto, para ver um filme, para os pais contarem alguma história. E aí, já que então pode não ser fácil ter tanto tempo livre durante a semana, que pelo menos nos fins de semana a família toda consiga se reunir para aproveitar o máximo. Seja para passear, não precisa necessariamente sair da cidade, mas procurar um parque, uma praça, algum lugar que dê para brincar ao ar livre, ensinar para criança brincadeiras antigas. Por isso que é legal mesmo planejar antes, junto com o filho, até para perceber o que ele vai preferir fazer. E aí, durante a semana, naqueles curtos espaços de tempo em que a família estiver reunida, dá para aproveitar também de alguma forma. Então, é hora de fazer a janta. Chama o filho para ajudar, combina de fazer alguma coisa que ele goste. Se a criança já souber pesquisar na internet, pode propor para ele, então, que durante o dia ele vai ficar responsável por escolher algumas opções do que vai ser feito na janta. E aí, quando os pais chegarem, todo mundo decide junto o que vai ser, vão no supermercado para comprar os ingredientes. Outra coisa bacana é pedir para a criança ficar responsável por planejar a brincadeira que vai ser feita à noite, depois da janta, alguma coisa que não demande tanta energia. Uma brincadeira com cartas, com tabuleiro. Outra atividade muito bacana também de oferecer para a criança é propor que ela construa algum brinquedo para ela, utilizando materiais recicláveis, papelão, cola, tinta. É muito bom que as crianças tenham essas atividades, atividades manuais, para que as férias também não se resumam só à internet, a videogame, a televisão. E, por fim, o mais importante é tentar não olhar para as férias dos filhos como uma coisa muito pesada, algo muito cansativo com o qual os pais vão ter que lidar. No fim das contas, as férias passam muito rápido e, talvez, durante o período letivo, as pessoas já não fiquem mais tanto tempo em casa. Então, é o momento mesmo de fortalecer os relacionamentos, né? De aproveitar essa fase que vai passar muito rápido e que não vai voltar mais. Então, quando for fazer alguma coisa com os filhos, procurar desligar o celular, se desligar, de fato, do resto do mundo. Essa atitude chega para a criança como cuidado, como carinho. Ah, os meus pais gostam de fazer as coisas junto comigo, gostam de estar comigo, eles se preocupam com o que eu estou fazendo. E isso faz, sim, toda a diferença para as crianças. Então, que nessas férias, seja possível estar com os filhos, seja passeando ou brincando, contando uma história, independente do que seja, mas fazendo com dedicação e com qualidade. Que seja possível, nesses momentos, estar de verdade com e para os filhos. Por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto